Entram guisos, chocas e capotes e mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas Entram bravos, cravos e dixotes porque tudo mais... Ah, também sabem! Caso que o comício 2 do Bloco de Esquerda se realizasse no dia do Bocage Bocage foi um lutador de grandes causas Lutou até ao fim dos seus dias contra os grandes e os poderosos desta terra Por vezes questiono-me sobre o que diria o poeta hoje acerca do Estado a que chegou o país e acerca do Estado da cidade a que o viu nascer É tão simples, engenheiro Sócrates, é tão simples ir à página 47, 48, 49 e 50 E aqui estão as propostas do Bloco de Esquerda de combate ao desemprego e à precariedade De combate à fraude e à invasão fiscal nas empresas De combate àquilo que foi a delapidação da segurança social Porque quando se julgaram também fundos de pensões em bolsas É que nestas páginas sublinhadas, perfeitamente públicas e publicadas Que encontrarão as propostas deste programa 117 mil precários na administração pública é a marca de uma governação falhada, engenheiro Sócrates Repetiloemos sempre que 635 mil desempregados é a marca de uma governação falhada Este governo teve um rosto nesta política Esse rosto é promovido agora a cabeça de lista pelo Partido Socialista no distrito de Setúbal Um governo que prometeu, não se esqueçam, prometeu revogar o código de trabalho do Bagão Félix E quando se apanharam no poder Este mesmo ministro pegou no código de Bagão Félix E fez o código de Bagão Félix barra Vieira da Silva Em muitos aspectos pior que o próprio Bagão Félix Dando o dito por não dito e mentindo descaradamente aos eleitores socialistas Com quem se tinha comprometido O código de Bagão Félix Vieira da Silva não é uma abstração É o aumento da jornada de trabalho e a diminuição do pagamento da hora de trabalho Vocês sabem hoje que um patrão numa empresa À luz deste novo código de Bagão Félix Vieira da Silva Pode despedir um trabalhador sem justa causa Que futuro está esta elite a preparar para os nossos filhos? É contra isto que nestas eleições nos temos que levantar? Olhar para a frente, estamos a lutar pelo futuro dos nossos filhos e dos nossos netos É isto que está em causa também nestas eleições Eu vi aí uns cartazes de José Sócrates que foram colados ontem à noite E que dizem assim Mais justiça social Mais justiça social É mentira sim senhor Tenho toda a razão É em nome dos direitos que dizemos E sobretudo aqui em Setúbal com Vieira da Silva como candidato Ou no país inteiro com José Sócrates Com a sua mais justiça social O que é que ele pensará que ficou por fazer? Nós respondemos Revogar o código do trabalho Acabar com o abuso do trabalho temporário Recuperar a contratação Melhorar as pensões dos mais pobres Mais justiça Mais justiça Justiça Legenda por Sônia Ruberti